No vídeo de hoje eu vou estar mostrando a atualização da minha addon, a Animes Crazy, uma addon de animes que tem mais de 50 modos. Então assiste o vídeo até o final e veja o quão incrível ficou esse update. Depois de muitos pedidos, finalmente atualizou a minha addon, galera. Estamos falando da Animes Crazy V7 ou uma V1? Porque essa daqui é a Animes Crazy Fusion, a Animes Crazy F. E você sabe o que tem nessa addon, ô Paulo? Você já tá com moda, mano? Cara, não sei, esse aqui me deu. Eu não tenho esse moda pra você, mas você sabe o que chegou nessa addon, cara? Não sei, fala aí o quê? Simplesmente chegou fusões de modos. Fusões igual essa? Exatamente, meu parceiro. Na addon, Animes Crazy agora tem fusões. Foi o que vocês mais comentaram pra atualizar e eu fiz esse update. Antes de tudo, eu quero falar pra vocês que tudo aqui na Animes Crazy é craftável, ou seja, dá pra jogar 100% no survival. Tanto que se você vir aqui e fazer uma crafting table, você consegue tá fazendo todos os modos da addon. Exatamente todos. E também derrotando os mobs, você consegue pegar algumas coisas, seja itens ou até mesmo algum modo inicial. Que nem... Ô Paulo, derrota esse Meliodas aqui rapidão. Eu sei que já tá com o modo aí bem forte. Aí ó, derrotou o Meliodas, ele dropou as manas e também dropou o pecado e o modo dele. Ou seja, dois modos iniciais vindo do Meliodas. Então tudo aqui na Animes Crazy é craftável. Mas assim, Paulo, chega de brincadeira, eu quero mostrar as forças das fusões. E é por isso que tem aquelas portas ali na frente, meu parceiro. Vamos fazer o Não Escolha Porta Errada e quem ganhar três primeiro é o grande vencedor. Pode ser? Pode ser, cara. Já peguei sorte aqui da Rapuza Chechelenta aqui, ó, já. É a Rapuza Chechelenta? Bem-vinda a Rapuza Chechelenta, pô. O que é a Rapuza Chechelenta? Não sei também, tava aí, ó. Demorou. Acho que foi ela que me deu um foda. Ó, deixa eu pegar a minha sorte aqui também. E aqui tá o dropper, quer ir primeiro, Paulo? Cara, eu vou, hein. Demorou, vai. Eu quero ver a cor, tô olhando aqui. Tirar um PVP, vai. Tirar um PVP? Meu modo dá dois de ataque. Pronto, aí. O que você pegou? Ó, pegou minha cor, mano. Vermelho, então eu vou pegar azul também a minha outra cor. Ah, peguei laranja. Mas tá bom, eu gosto de laranja, mano. Tá. Quer trocar, Crazy? Não, não pode trocar, não escolhe a porta errada, meu amigo. Pegou a porta, vai ter que ficar com essa porta. E eu peguei o modo mais forte da Adam. O que você pegou? O que você pegou? É modo novo? Ah, você pegou o Sukuna 20D do Escudo de Idade Suprema? Coloca aí. Cara, bugou a textura do seu modo. É, galera, já sabemos o modo que tem pra arrumar, né? A versão do Minecraft atualizou e bugou-me errado. Mas beleza, antes de lançar vai ter o update. Mas aí a gente arruma esse modo. Mas quanto de força tem o seu modo? Cara, tem 12. 12? E de vida? De vida tem 100. Mano, 16 de força. De vida são 4, salto 8. Ah, ó, eu tenho 16 de ataque, 210 de vida e 5 de regeneração. Nossa, qual que é o seu? É a Medaka, pô. A deusa? Nossa, meu Deus do céu. Bora, mano. O que vocês acham que ganharia, galera? A Medaka com seu poder total? Ou Sukuna junto com a Divindade Suprema? Cara, eu chuto na Medaka. Com toda certeza, eu acho que a Medaka não tem como não, cara. Quem você acha que venceria? Só esse seu 16 de força aí, cara. Não, mas eu tô falando assim, no anime mesmo. Tipo, se fosse os dois personagens. A fusão contra a Medaka. No anime? É que eu nunca vi o anime da Medaka, né? Cara, ela simplesmente pode roubar os poderes da fusão, colocar nela e fazer a fusão não ter mais poder, tá ligado? Ah, então é ela, né? Vamos pro PVP então, Paulinho? Vamos, pô. Vai. 1, 2, 3. Valendo. Vai. Nossa, Paulo. Eu tava ansioso pra te arregaçar, mano. Tava mesmo, cara? Mas primeiro... Nossa, que isso, cara? Vai pra arregaçar. Você tem que acertar um hit, né? Pra arregaçar, você tinha que acertar primeiro. Que isso, cara? Tá com quanto de vida aí, meu parceiro? Nossa, bom. 1 a 0. Tira 3 de barra de vida, mano. 1 a 0, mano. Eu tive muita sorte, né, mano? Peguei simplesmente a Medaka. Mas vamos ver aqui, então. Agora eu peguei a cor preta. E aí, raposa? Eu falei aí, mano. Eu alisei aqui a raposa, tá ligado? E ela me deu sorte, mano. Bom, eu vou pegar só as duas cores favoritas. Eu vou pegar a azul agora. O que você pegou? Ai, que rosa. Ah, eu peguei preto, cara. Mas tá de boa. O que será que tem aqui no preto? Peguei um modo novo. Peguei um modo novo. Eu não sei se ele é muito forte. Eu acho que ele não é tão forte assim. Deixa eu ver. Qual modo você pegou? Como é? Perdi. Você pegou? Perdi. 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 Ele é o rei demônio, cara. Ele é muito forte. Eu peguei a fusão do Mike. Nossa, olha. Ele fica na pulsa de soquinho, ó. É, então. Eu peguei o Mike aqui de Tokyo Revengers. Mais o Alphorone. Olha aqui, ó. Não. Ou no Foral. Ou Foral. É. Ou Alphorone. Eu não sei qual é esse, mas é o Alphorone. Ah, 11 de força. Você tem 15, não é, meu parceiro? 14. Nossa. Eu tenho 80 de vida. 180? Eu tenho 75. Eu só ganho se eu combar muito, Paulo. Vamos aí, Nuno, já? Ah, se você tem parte que eu sou ruim no PVP. Isso eu admito. Então vai. 1, 2, 3. Valendo. Cara, eu acho que não vai ter como eu ganhar, não, mano. Eu acho que vai ser bem possível. Se eu tomar um tapa, eu já vou perder metade da minha vida. Nossa, Paulo. Mas só a mira. Nossa, eu perdi. Eu perco duas hotbar por tapa, Paulo. Nossa, cara. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Ai. Eu acho que eu consigo. Nossa, mas seu modo é muito mais rápido que eu. Não vai dar. Não vai dar. Eu vou ter que girar. Eu vou ter que girar. Eu vou ter que girar. É. Ah, meu Deus. Boa. 1 a 1, rapaziada. Aí, Paulo. Ninguém abriu vantagem, cara. A raposa te deu sorte. Vai, vai. Sua vez. Só tô ruim no PVP assim, não. Tô péssimo só. Não, tá nada. Mas lembrando, galera. A Adam Animes Crazy, ela é realmente feita pro full PVP. Ela é uma Adam total pensada pra PVP. Por isso que eu gosto muito. Pra quem gosta de PVP, vai gostar também. E é isso, galera. Quem gosta de PVPzinho, vem jogar Animes Crazy. E lembrando, tá? Se todos vocês comentarem a série. Se vocês comentarem a palavra série. Eu vou fazer uma série tentando zerar Animes Crazy, mano. Não demorou. Eu acho que eu nunca fiz uma série da minha própria Adam, cara. Meu Deus do céu. Mas peguei a cor marrom. Cor de cocô, Paulo. E a branca. Nossa, cara. O que que tem na branca? Aham. O que que tem na branca? Mas, cara. O que? Você perdeu, hein? Por quê? Não é por nada não. Mas forma. Deus de tudo e de tudo. Você pegou o Rimuru Tempeste, mano. Ele tem cor 13 de força? 12. 12? Eu esperava mais. Tá. Mas tem 100 de vida, né? Ah, eu peguei o Sharingan, mano. Qual forone. Com o Onuforal. O Sharingan com o Onuforal. Que modo bonito, né, mano? 10 de vida. Olha o que eu vou fazer com você aqui, ó. Deixa eu ver. Nossa, porque você derrotou o porquinho, cara. Você vai fazer igual ele, só. Demorou então, meu parceiro. Se eu ganhar com esse modo, mano. Você vai... Nossa, sei lá, mano. O que eu vou falar pra você fazer. Você vai ter que pagar um desafio fazendo 10 abdominais, 10 flexões na aldeia. Jamais. Vai sim, galera. Hoje eu e o Paulo vai pra batalha da aldeia. Se eu ganhar, ele vai ter que fazer as flexões na batalha da aldeia. Pode ser? Você é louco, não. Vai. Valendo, valendo. Você tá com um modo, ó, de 12 de força, mano. Eu tô com 10. O meu é 10. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Toma. Eu acho que não vai dar, não. Nossa, Paulo. Toma. Seu modo é muito mais forte que o meu. Muito mais rápido. Vamos. Vamos com o Bill. Ajude o Crazy com o Bill. Ai, eu acho que vai dar. Eu não tô te dando dano. O que é isso? Não, cara. Você não tira quase nada, meu. Nossa, eu já tô quase sem vida, cara. É sério isso, Paulo? Ai, fica parado, cara. Não vou, mano. Não vou. Eu vou te derrotar com esse modo. Eu quero te derrotar com esse modo. E, galera, pra vocês verem, o modo dele é muito mais forte que o meu, mas o PVP é muito nivelado nessa área. Eu não prometi nada, não, tá? Você já tá quase perdendo? Não. Não? Você tem muita vida ainda? Você. Mano, eu tenho umas hotbar, umas 8. Nossa, cara. Mas você bate e você tira uma hotbar por tapa, mano. Ai, eu tô com 5, 6 hotbar. Vai. Ai, você tá com muita. Nossa, você se coma aqui, Paulo Lobo. Ai. Não pode ir, não. Pode ir, não, pilantria. Não pode ir, não. Toma. Nossa. Mano, se você ficar em cima, eu só vou te arrebentar. Eu não posso ficar embaixo. Eu não posso ficar embaixo. Não, você não pode ficar em cima. Caraca, Paulo. Se eu ganhar com esse modo, vai ser épico. Vai ser muito épico, velho. Vamos. Caraca, eu tô com pouca hotbar de vida. Tá com quantas hotbar? Vamos. Acertei o WTAP. Tô com quase 20. Umas 20. Mentira, mano. É sério? Sério. Ah, mano. Não, não, não. Comi, 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 comi. Mano. Quê? Você perdeu com esse modo? Que isso? Não, Paulinho. Eu joguei muito sério essa. 2x1 com o mano crazy. Paulinho, você vai ter que pagar a flexão, cara. Não vou, mano. Eu não prometi nada, não. Vamos fazer um combinado. Tem mais duas portas. Se você empatar, você não paga a flexão. Se eu ganhar de 3x1, você paga a flexão. Ah, pode ser. Demorou, então. Vamos lá. Cura minha. Me dá sorte, cara. Eu quero pegar a porta azul, que é a minha cor, mano. Peguei verde. Por que eu não pego a minha cor aqui nesse colaporto errado, velho? Agora eu vou pegar. Peguei. É, você vai pegar. Mas o que será que tem na verde? Mano, eu peguei um modo novo. O que você pegou? Nossa. Super Saiyajin Buu. Com Rinnegan? Como? Super Saiyajin Buu com Rinnegan? Eu peguei o Deus... Não, Deus Demônio não, né? Eu peguei... É, eu peguei o Rei Demônio do Meliodas, mais o Gojo. Eu tenho 12 de ataque. Nossa, eu tenho 13. Nossa, vai ser equilibrado, hein? 40 de vida. Eu tenho 180 de vida. Mas a velocidade é horrível, mano. Eu tenho 180 de vida, Paulinho. Cara, pode ir? Pode ir. Vai. 1, 2, 3, valendo. Beleza? Nossa, Paulinho, você vai perder. Nossa, Paulinho, meu modo é muito rápido, Paulinho. Ai, ai, ai. Meu modo é muito rápido, Paulinho. Meu Deus, como eu amo o modo rápido. Nossa, eu vou ficar girando em você, cara. Ó. Mano, você já tá com pouca vida? Não. Não? Hum, você tá? Não, eu não perdi nada de vida ainda. Nossa, Paulo. Meu modo é muito rápido, Paulo. Que isso, cara? Eu tô batendo muito em você. Mano, não tá, velho. Não tá perdendo nada. Olha isso, olha a diferença. Se fosse 2015, eu já ia colocar a música Mambo Like Crazy, Mambo, Mambo Like. Que isso? Não, não, não. Ah, você é muito apelão, cara. Você é o Gojo, mano. Ai, Paulinho, ganhei, cara. Não, não. Não, eu joguei muito sério, Paulinho. Eu joguei muito sério. Mas, bom, galera, eu vou mostrar um pouquinho mais da Adam pra vocês. Porque aqui na Adam tem muitas coisas. Tipo, tem muitos modos, tá ligado? Tem as Lucky Block que você pode testar a sua sorte. Tem, tipo, uma espada muito da hora. Que nem esse daqui, ó. Machado de Rita do Scanor. E, mano, é muito legal, galera. Nessa Adam, fora que tem alguns NPCs que te ajudam. Tipo, que nem aqui, ó. Tem o Crazy. O Crazy te ajuda, ó. Esse Crazy aqui, ele vende espadas. Vende essas coisas também. Entendeu? E também tem esse Crazy aqui, que também te ajuda, ó. Esse Crazy vende armadura. No dinheiro, você consegue derrotando os Crazy. E também tem as Lucky Block. E tem a Comum, que te dá modo inicial. Tem essa daqui, que é a Lendara. Que vai te dar um modo lendário. E também tem essa daqui, que é a Lucky Block Mítica. Que vai te dar um modo mítico. E eu ganhei. Nossa, um soluço. Meu Deus do céu. Eu ganhei o Machado do Scanor. Mas, a Yadon... Nossa, a Yadon é triste, né? Meu Deus do céu. Aí, Paulo. Qual nota você dá pra atualização da Animes Crazy, cara? Cara, muito boa. Nota 10. Cara, pensando em PvP, eu dou nota 10 também. Eu acho que é uma Yadon bem equilibrada pra PvP. Uma Yadon que vocês vão gostar muito de jogar. Uma Yadon de Survival. Lembrando que o download tá aqui na descrição. Eu quero pedir ajuda. Eu quero pedir ajuda, não. Eu quero agradecer ao meu amigo Meliodas Kakarote. Eu não sei qual é o nick dele. Porque ele usou o Meliodas FG, o Kakarote FG. Mas ele que me ajudou a fazer esse update. Tamo junto. Comenta coisas pra próxima update da Animes Crazy. E é isso, rapaziada. Valeu.